Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Talvez você já tenha pensado, é interessante fazer importações e exportações através de trade? Eu quero dizer para você que sim é, aí você precisa conhecer os detalhes desse processo. Então no vídeo de hoje nós vamos falar isso, tá? Comércio exterior através das trades. Quais são os benefícios? Você quer saber disso? Então já se inscreve aí no canal e logo após a vinheta você vai achar esse conteúdo, tá bom? Fica no vídeo, até o final. Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Acelera Export, um canal do YouTube que pertence à Academia Acelera Export.com, uma academia de negócios internacionais. Visite o nosso website e veja os programas de treinamento que nós temos para você, tanto aquele que quer exportar como aquele que quer importar. A videoaula de hoje nós vamos falar a respeito da importação, da importação via trading company. E eu queria começar falando para você que existem alguns tipos de trading companies. Empresas de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. A nossa empresa, tá? A Atena Trading, é uma trading também, só que é uma trading de pequeno porte, focada basicamente na assessoria, no treinamento. Agora, existem as tradings de grande porte e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Talvez você já tenha perguntado, quando um processo de importação via trading é mais vantajoso? Eu vou explicar para você o fluxograma do processo, como funciona o processo de importação, depois os pontos críticos no processo de importação, depois o processo de importação por conta e ordem, depois o processo de importação por encomenda e no fim eu vou falar para vocês os serviços que uma trading de grande porte presta, tá? E quais são as vantagens? Para que você não tenha mais dúvida nesse tema e possa tomar a melhor decisão, tá? Então vamos lá. Primeiro, o processo é esse, tá? Você tem um fornecedor internacionais que pode estar em qualquer lugar do mundo, os maiores exportadores mundiais, obviamente, são a China, são a Índia, o próprio Estados Unidos. Depois, você tem o processo de importação que implica na logística para trazer a mercadoria do país estrangeiro para o nosso país, tá certo? E aí você começa um outro processo, que é o processo de embarque, desembarque, despacho da mercadoria. Logo em seguida, você tem o quê? Você tem o processo de armazenagem, tá? Porque você desembarcou a mercadoria, você precisa armazená-la para que a aduana, né? Possa investigar e ver que tá tudo em ordem. É feito, tá? O desembaraço aduaneiro. E aí, se tiver tudo ok, a mercadoria é transportada, tá certo? Até o cliente final, o que a gente chama de indoor, tá? Essa é uma operação, tá? Que a gente chama de door to door. Por quê? Porque vem da porta do fornecedor até o cliente. Esse é o processo. Parece realmente muito simples, mas tem muitos pontos críticos, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Primeiros pontos críticos é a questão da aduana. Por quê? Porque você precisa entender da legislação aduaneira, tá certo? Aquilo que é permitido importar, aquilo que não é permitido, aquilo que precisa de um licenciamento, tá certo? Tem a questão da documentação, ou seja, tudo você precisa apresentar uma documentação específica para que a aduana brasileira permita você internar a mercadoria. Tem a questão do licenciamento, porque tem determinados produtos, como alimentos, madeira, e uma infinidade de produtos, que você precisa ter um licenciamento específico de um órgão anuente, e depois você tem a etapa do despacho, tá certo? Na sequência, você tem a logística. Então, isso implica no tempo, que é o transit time, nos fretes, dependendo do país, tem custos bem diferenciados, o seguro da mercadoria, e aí tem questões específicas. Você tem a questão da armazenagem no destino, como eu expliquei anteriormente. Depois entra questões tributárias, tá? Os tributos, que tem uma legislação específica, e no Brasil nós temos a legislação tributária, talvez a mais complexa do mundo, tá certo? Depois você tem benefícios fiscais que determinados estados oferecem ou não. Depois você precisa gerenciar tudo isso, porque tudo você precisa prestar conta. Tem questões aí jurídicas envolvidas, tá certo? E depois você tem a questão das finanças, porque tudo isso você precisa fazer uma estimativa inicial. E uma trading company faz isso muito bem, antes de começar o processo. Depois você tem a questão de precificação, porque aí você tem as margens que você quer ganhar, né? Tudo isso precisa ter controle. E no final, tudo isso precisa ter um processo de redução de custos, que é por isso que você faz um processo de importação, ou para suprir uma mercadoria que você não tem aqui. Tá certo? Tudo isso, pessoal, é um processo complexo que uma empresa, tá? Uma trading company de grande porte, pode fazer. Principalmente para que uma empresa, e não importa se a empresa, ela é de grande porte, médio porte ou de pequeno porte. Se ela nunca fez um processo de importação, ela pode cometer erros. E uma trading company trabalha para tirar a possibilidade desses erros, e cada erro vai custar, tá certo? Muito bem. Como funciona uma operação, tá? Por conta e ordem. Numa operação por conta e ordem, o importador é a trading company. Agora, o buyer, que é o comprador, é o cliente adquirente, tá certo? Então a fatura comercial deixa isso muito claro, tá? No cabeçalho da fatura, que o importador é a trading company, e o comprador é o próprio cliente. O consignee, que é o consignatário no BL, é a trading company. Agora, quem é notificado, o notify, já é o cliente adquirente. Então você vê que aqui é uma relação de corresponsabilidade. E aí você tem quatro passos nesse processo. Primeiro, tem que fazer um contrato, tá certo? Entre a trading e o adquirente. Depois, tá? Essa questão é importante, ó. O processo é financiado inteiramente pelo adquirente, com os recursos do adquirente. E ambos, o cliente adquirente e a trading, são equiparados a entidades, né? Ou a empresas industriais, como se fossem indústrias. A trading possui a posse da mercadoria, mas ela funciona como prestadora de serviços, tá certo? Assessorando o adquirente a importar. Então esse é o processo. E agora eu vou explicar pra vocês o processo de importação por encomenda. Muito bem. Com relação a esse processo, a parte da fatura comercial, o importador é a trading. E o buyer é o cliente encomendante. Ou seja, não muda em relação a... por conta e ordem. O BL é a mesma coisa. Agora, aqui nessa operação, pessoal, tem um aspecto muito específico da legislação, tá certo? Primeiro, você tem que ter o contrato comercial por encomenda entre o cliente e a trading. Isso é vital, segundo a legislação. Segundo, aí sim muda bastante em relação a por conta e ordem, tá certo? A importação vai ser feita através da gestão financeira total da trading. Isso significa que, por exemplo, o contrato de câmbio, quem vai fechar é a trading. No caso da conta e ordem, não. Quem fecha o contrato de câmbio é o cliente adquirente, tá certo? Então, aqui, além de todo o processo de despacho, toda a gestão logística, a gestão cambial vai pertencer a trading, tá certo? Agora, tanto no processo de conta e ordem como no processo da encomenda, tanto a trading como também o cliente, no caso o importador, tem que ter radar, tá? Tem que ter radar. Segundo a legislação da Receita Federal, isso é fundamental. O que muda é que, no caso da conta e ordem, tá? A gestão financeira, a gestão cambial, ela é feita em nome do cliente adquirente. No caso da encomenda, não, tá certo? E toda essa legislação, você pode conferir essa regulamentação na instrução normativa 1861 de dezembro de 2018, que sofreu uma atualização através da IN 1937, de 15 de abril de 2020, recente, tá certo? O artigo 3 permite a antecipação dos recursos por parte do encomendante, tá? Então, isso daí é perfeitamente possível. O encomendante antecipa os recursos para a trading, tá certo? E a trading vai fazer todo o processo. Então, sem dúvida nenhuma, uma encomenda traz para quem, o cliente, uma tranquilidade maior, porque além de tudo que eu já expliquei, né? De todos os cuidados com relação às questões aduaneiras, as questões fiscais, você tem ainda a gestão cambial por parte da trade. Então, essa é a operação por encomenda. Espero que você tenha entendido bem. E vou deixar aqui no campo de comentários, tá certo? Os links da legislação, tanto da instrução normativa 1861, como também a atualização 1937. Consulta aqui e saiba mais. Muito bem. Agora, quais são, pessoal, os pontos críticos no processo de importação? Primeiro, habilitação do sistema radar. E aí, vem o seguinte, a trade de grande porte, ela tem um radar ilimitado, tá certo? Muitas empresas, quando estão começando até as próprias trades de pequeno porte, não tem isso. E aí, você não consegue fazer determinadas operações. Depois, assessoria doaneira. A trading tem. Também, assessoria tributária, planejamento fiscal, estruturação da operação logística, que isso é bem crítico. Depois, planejamento estratégico do negócio, gestão do processo logístico, de forma online, gestão dos canais de parametrização, que é o canal vermelho, o canal verde da Receita Federal. Estrutura de armazenagem, distribuição dos produtos. Tudo isso, uma trading de grande porte tem e faz. Então, não é simples, principalmente para uma empresa que está entrando no processo de importação. Tá certo? E para a gente ir concluindo, pessoal, esse conteúdo. Quais são as vantagens, tá? Na prática, de você fazer a importação através de uma trade de grande porte. Primeira coisa, redução de custos da carga tributária brasileira. E por que isso? Porque as trading companies têm um endereço fiscal nos estados brasileiros que têm uma flexibilização das regras para importação, para benefício da economia local. Isso você tem em Santa Catarina, você tem em Vitória, você tem em Rondônia, você tem também em Alagoas, tá certo? Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, tudo isso é legal e eles têm preparo para isso. Depois, assessoria especializada na questão de logística, aduana, câmbio, tributos. Estrutura de armazenagem certificada pelos órgãos anuentes, tá certo? E planejamento fiscal e financeiro da operação. Além de tudo isso, vai culminar com o quê? Redução de riscos, maior controle das operações. Então, quando você vai fazer uma operação dessa e de grande porte, de grande monta, acima dos 100 mil dólares, tá certo? Vale a pena você consultar uma trading, fazer uma cotação gratuitamente. E é para isso que é uma trade de grande porte. Porque até você implantar essa operação na sua empresa e ter isso funcionando muito bem, leva tempo, você pode ganhar muito mais agilidade dessa maneira. É para isso que serve uma operação via uma trade de grande porte. Então, pessoal, o conteúdo de hoje foi esse. Se você gostou, dá teu like agora. Se você quer entrar em contato para desenvolver uma operação de grande porte, nós somos parceiros da Firstrade, uma das maiores trading companies do Brasil, tá certo? Entre em contato, manda um e-mail para contato.com com todos os seus dados, tá certo? Ou nos acompanhe pelas redes sociais. Trader, underline Carlos Moura. Nós estamos em todas as plataformas. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Sucesso a todos.